G20, reunião entre as nações mais ricas do mundo na Turquia, é marcada pelo repúdio ao terrorismo. E a presidenta Dilma Rousseff diz que grupo discutiu a diversidade de causas que motivam atos terroristas. Agora, há algo que nós todos repudiamos. É, primeiro, ligar o terrorismo a uma única religião. Em Brasília, ministros fazem reunião de coordenação política e o tema terrorismo também aparece na pauta. Lei brasileira para combater esses atos está em votação no Congresso. Ajuste fiscal, vetos presidenciais devem entrar em votação esta semana e ainda nesta edição. Príncipe da Noruega visita o Brasil e é recebido pelo presidente em exercício, Michel Temer. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na cúpula do G20, na Turquia, o combate a ações terroristas tiveram destaque. Entre as discussões feitas pelos líderes das 20 nações mais ricas do mundo está a causa do terrorismo. Para a presidenta Dilma Rousseff, não se pode ligar o terror à religião. Na cúpula do G20, em Antalya, na Turquia, os líderes mundiais fizeram um minuto de silêncio pelos ataques terroristas que ocorreram em Paris na noite da última sexta-feira. Em coletiva de imprensa, a presidenta Dilma Rousseff falou que o terrorismo não ameaça os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Nós estamos muito longe em termos de mundo, dos locais onde esse processo está se dando. Então, o foco maior dentro do G20 é justamente com a Turquia, com os países da Europa. Agora, isso não nos permite tratar como o Brasil estando completamente afastado e protegido. Não, nós temos de aprovar a lei, uma legislação antiterrorista, todas as nossas polícias e toda a nossa atividade no sentido de estar vigilante. Dilma Rousseff afirmou que o terrorismo precisa ser reprimido, mas outras iniciativas devem ser colocadas em prática para enfrentar a questão. Como a ação diplomática. A presidenta disse ainda que diferentes causas motivam os radicais. Ninguém acha que tem uma única causa, até porque se você falar que tem um componente da pobreza, você vai pensar, mas tem pessoas de classe média praticando, mas ninguém pode negar que também, em alguns locais do mundo, a pobreza ajuda bastante aos movimentos terroristas quando se trata de recrutamento. Também, na medida em que o poder e o Estado se dissolvem, a questão do terrorismo também ganha maior espaço. Tem uma outra questão, que é a xenofobia, que é o preconceito, que é a subsidadania, que algumas pessoas têm tanto por razões religiosas ou étnicas. Agora, há algo que nós todos repudiamos. É, primeiro, ligar o terrorismo a uma única, a uma religião. Os ataques terroristas do Estado Islâmico na noite da última sexta-feira em Paris, que mataram 129 pessoas e deixaram centenas de feridos, ocorreram em vários pontos. Na casa de shows Bataclan, bombeiros corriam a todo momento retirando corpos. No State de France, torcedores que acompanhavam ao amistoso entre França e Alemanha e ouviram o barulho de bombas fora do estádio, permaneceram no campo após o fim da partida, sem entender o que estava acontecendo. Os ataques mais graves à França, desde a Segunda Guerra Mundial, levaram o presidente François Hollande a decretar estado de emergência com o aumento do controle de aeroportos e fronteiras, além de cancelar a participação no G20. Entre os feridos em Paris, estavam três brasileiros. Segundo o Consulado do Brasil na França, todos passam bem e não correm perigo. O consulado colocou, entre outros serviços, um telefone à disposição do público para informações, além de dar assistência aos familiares. Nesse domingo, as vítimas dos atentados receberam homenagens em Paris. E hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a segurança durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 prevê o combate ao terrorismo. Nós temos um plano que é um desdobramento do plano que já foi empregado na Copa do Mundo e que vê todos os aspectos da segurança, inclusive a questão do enfrentamento ao terrorismo. Nós temos uma constante ligação com o serviço de inteligência de todo mundo, com autoridades policiais de todo mundo e trocamos informações, o que nos dá muita segurança de que nós teremos um excelente padrão, também como tivemos na Copa do Mundo, no que diz respeito às Olimpíadas. O príncipe da Noruega, Racon Magnus, esteve aqui em Brasília nesta segunda-feira e foi recebido pelo presidente em exercício, Michel Temer. No encontro, o destaque foi o intercâmbio comercial entre os dois países. Brasil e Noruega vêm estreitando os laços comerciais. Nos últimos 10 anos, cresceu 147%, chegando a quase 2 bilhões de dólares em 2014. Além disso, o país europeu é um dos financiadores do Fundo da Amazônia para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. O governo norueguês já colaborou com 882 milhões de dólares nos últimos quatro anos. Ao final do encontro, Michel Temer fez um pronunciamento à imprensa e reforçou a aproximação comercial entre os dois países. Também falou sobre os atentados terroristas na capital francesa, Paris. Um ato de terrorismo, repudiado pelo mundo todo e expressamente repudiado pelo nosso país. Oportunidades para um acordo preferencial de comércio entre Brasil e União Europeia. Esse foi o tema de um encontro que reuniu lideranças empresariais e também representantes de governo na capital paulista. O evento foi promovido pela Eurocâmaras, organização de câmaras de comércio que representa mais de 5 mil empresas e indústrias europeias aqui no país. As trocas comerciais com a União Europeia representaram quase 19% da balança comercial brasileira em 2014. O total das exportações brasileiras foi de 225 bilhões de dólares e os países da União Europeia foram responsáveis por 42 bilhões de dólares desse tipo de troca comercial. E no ano passado, o país recebeu 11 bilhões de dólares em investimentos diretos, de acordo com a Eurostat, agência de estatísticas do bloco europeu. E a expectativa é que um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia saia do papel após mais de 15 anos do início das negociações. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que, se isso acontecer, pode haver acréscimo de 1,3% no Produto Interno Bruto Brasileiro em 2030. Um acordo permite aprofundar essas relações comerciais, significa aumentar as exportações, significa ter acesso à tecnologia, significa reforçar competitividade e, no fundo, significa, hoje foi até dado aqui uma estimativa, aumentar o crescimento da economia brasileira. A troca de ofertas é o primeiro passo para um acordo de livre comércio entre dois blocos, quando cada lado apresenta a lista de produtos que podem ter tarifas e impostos zerados nas relações comerciais entre os países. A expectativa é que Mercosul e União Europeia terminem essa fase de negociação até o final desse ano. A assinatura do acordo ficaria para 2016 e ele entraria em vigor em 2017. O ministro Armando Monteiro defende que a assinatura do acordo é prioridade para fortalecer a posição dos países-membros dos blocos no comércio mundial. Do nosso lado, a oferta do Mercosul está pronta e nós estamos dispostos a iniciar o processo de troca imediatamente. Nesse momento em que há novos mega acordos em escala global, nada mais oportuno do que fazer esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que vai fortalecer ambos os blocos nesse cenário do comércio mundial. Na segunda semana de novembro, a balança comercial brasileira apresentou um saldo positivo de cerca de 1 bilhão de dólares. As exportações totalizaram 3 bilhões e 900 milhões de dólares e as importações somaram 2 bilhões e 890 milhões de dólares. Cresceram as vendas de produtos como farelo de soja, petróleo bruto, minério de ferro e carne de frango. Desde o início do ano, a balança comercial registra um superávit de mais de 13 bilhões de dólares. O Brasil vai voltar a crescer em breve. Essa é a avaliação feita pela presidenta Dilma Rousseff durante a cúpula do G20 na Turquia. O encontro que reuniu as lideranças dos 20 países mais ricos do mundo terminou hoje. A décima cúpula do G20 em Antalya, na Turquia, termina com uma mensagem. O crescimento econômico é menor do que o esperado, mesmo depois de 7 anos do pior momento da crise internacional. Com esse quadro, a orientação do G20 é coordenar políticas nacionais para reduzir o desemprego e aumentar investimentos em infraestrutura. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a tendência de baixo crescimento vai ser revertida. Do lado dos países desenvolvidos, há a visão de que o processo de crescimento está se recompondo e do lado dos países em desenvolvimento, a certeza de que nós voltaremos a crescer num horizonte mais próximo, na medida em que nós não temos grandes bolhas, principalmente alguns de nós. Não temos grandes bolhas financeiras para superar e as que existem são superáveis. Outro consenso no G20 da Turquia é a necessidade de coordenar ações entre os países para enfrentar as mudanças climáticas. Isso passa tanto pelo financiamento de novas fontes de energia renovável, quanto pela transferência de tecnologia para as nações emergentes. Tem dois problemas na questão de como tratar o caso dos países em desenvolvimento. É necessário o financiamento e a transferência de tecnologia para segurar as ações de mitigação e adaptação. Estão falando num fundo de 100 bilhões de dólares que os países desenvolvidos iriam construir através de alguns elementos. Contribuição desses países, financiamento, participação privada, participação de órgãos multilaterais, de ONGs, enfim. Isso é um fator. O outro fator é transferência de tecnologia. Mesmo com a sombra dos ataques terroristas a Paris, a décima cúpula do G20 em Antalya, na Turquia, reuniu líderes dos países mais ricos do planeta para discutir a retomada da economia mundial. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recebeu um a um os chefes de Estado e de governo, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, quando todos posaram para a foto oficial. Antes da reunião, Dilma Rousseff teve um encontro com o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além da evolução do Banco de Desenvolvimento do Bloco, Dilma defendeu uma ação coordenada do BRICS no G20. É por isso que enfatizaremos nossa coordenação no G20, priorizando temas importantes para os países em desenvolvimento, como os investimentos na infraestrutura, a redução da volatilidade dos mercados globais, a necessidade de reformas das instituições financeiras e o combate à pobreza e às desigualdades. No G20, a presidenta destacou os programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, que garantem uma alimentação adequada à população e alertou que aumentar as vantagens econômicas dos produtores em resposta à redução do preço dos alimentos pode reduzir ainda mais o valor desses produtos agrícolas no mundo. Dilma Rousseff ainda teve dois encontros durante a cúpula com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O ministro da Fazenda, que acompanhou a presidenta no G20, defendeu que o governo está preparando o país para voltar a crescer e fez uma análise da economia. Não tem nada de errado na economia brasileira. Quando eu falei aquele 1, 2, 3, quando se acerta fiscal, a economia volta, uma das razões é assim, as famílias brasileiras não têm uma grande alavancagem, as empresas não têm uma grande alavancagem, o governo tem um pouquinho de alavancagem, mas está se cuidando para diminuir essa alavancagem. O que faz, por exemplo, nos países desenvolvidos, o que tem países que estão aí há 8 anos sem conseguir crescer? Porque tem uma grande alavancagem, as famílias têm grandes dívidas e tal, aí aquilo tudo segura. No Brasil não tem, então quando você conserta as coisas, a resposta é rápida. Joaquim Levi destacou ainda a aprovação na Câmara do projeto que regulamenta o retorno de recursos do exterior e se mostrou otimista com a manutenção, nesta semana, dos vetos presidenciais pelo Congresso. Vai ser uma manifestação muito concreta de que o Congresso, a sociedade entende que você não pode dar aumento de 70% para o funcionário público nesse momento, que você não pode fazer uma série de gastos que estavam implícitos nessas medidas que a presidente vetou. Hoje teve reunião de coordenação política aqui em Brasília. Um dos assuntos do encontro foi a votação dos vetos da presidenta Dilma Rousseff, que fazem parte do ajuste fiscal proposto pelo governo. Um deles é o aumento para o judiciário, que traria um aumento de gastos de mais R$ 36 bilhões nos próximos quatro anos. A reunião de coordenação política, coordenada pelo presidente em exercício, Michel Temer, contou com a presença de oito ministros, além dos líderes do governo, na Câmara e no Senado. Ao final, o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, explicou que no encontro foi discutida a votação dos vetos da presidenta sobre itens que podem gerar o aumento de despesas dos cofres públicos. Esses vetos fazem parte do ajuste fiscal proposto pelo governo para equilibrar as contas públicas. A prioridade é que a pauta não tranque, os vetos deverão ser votados, são importantíssimos, a manutenção dos vetos, não para o governo, mas para o Brasil. São temas que dizem respeito à nação. Entre os vetos está o que derruba o reajuste de até 78% para servidores do judiciário, o que geraria um aumento nos gastos do governo de mais de R$ 36 bilhões nos próximos quatro anos. E outro que barra a proposta que prevê o reajuste de todos os benefícios previdenciários acima da inflação. Essa é a mesma fórmula do salário mínimo. A medida geraria um gasto extra de R$ 300 milhões até 2016. Quem também conversou com a imprensa ao final da reunião foi o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. Ele afirmou que a manutenção dos vetos da presidenta Dilma Rousseff dá mais estabilidade política ao país. Manter os vetos é fundamental para estabilizar a relação política, sinalizar como nós tivemos na semana passada para o país quando nós votamos matérias importantes como a repatriação, a regularização de capitais externos e a manutenção dos vetos é algo fundamental na sessão desta terça-feira. Portanto, é uma semana com grandes pautas, com grandes mobilizações e a reunião foi para afinar o discurso, afinar a estratégia e, sobretudo, para a reunião que nós vamos ter amanhã de manhã com os líderes da base. Bom, e na Turquia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a necessidade de aprovação da CPMF pelo Congresso Nacional. A contribuição provisória sobre movimentações financeiras foi cobrada no Brasil durante 11 anos. Agora, o governo propõe a volta do imposto com uma alíquota de 0,2%. Nos últimos anos, fomos o governo que mais diminuiu o imposto. Não é uma questão de opinião, é de números. Pois bem, nós fizemos um grande esforço de reequilíbrio fiscal. Esse esforço de reequilíbrio fiscal agora vai requerer de nós. Além de todas as medidas de redução de despesa que nós tivemos, vai requerer de nós, para poder fechar as contas e fazer um superávit, vai requerer do Brasil a consciência e a responsabilidade para aprovar a CPMF. isso nós vamos ter de discutir com a opinião pública, vamos ter de discutir com os senhores parlamentares, vamos ter de discutir com todos os prefeitos, vereadores, governadores, enfim, com toda a sociedade brasileira. Porque é uma questão fundamental para o Brasil se ancorar, estabilizar e ter condições aí de acelerar o processo de saída da crise. O fornecimento de água em Governador Valadares, Minas Gerais, está regularizado. Hoje, o ministro da Integração, Gilberto Oc, descartou a falta de água em Colatina, no Espírito Santo, que estava ameaçada com a chegada da lama após o rompimento de uma barragem de minério em Mariana. Quem tem mais informações é a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Planalto. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Hoje, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, disse que Governador Valadares voltou a captar água do Rio Doce depois de análise feita pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. O laboratório da companhia constatou que a água do rio não está contaminada por materiais tóxicos e ela pode ser usada para consumo humano. O ministro esteve no Espírito Santo. Segundo ele, o abastecimento de água nos municípios capixabas de Baixo Guandu e Colatina não vai ser interrompido. Entre as medidas preventivas tomadas pelo governo para atender a população, está, caso a lama chegue à barragem, da barragem chegue às cidades, está a instalação de um sistema para captar água do rio Guandu, a construção de cisternas e reservatórios, a perfuração de poços e foram postos à disposição mais de 50 carros-pipas. 100 homens do exército chegaram a Baixo Guandu neste domingo para ajudar na distribuição da água. Em Colatina, o governo estuda a possibilidade de também coletar água de dois lagos da cidade. Não faltará água para essas cidades. Sobre hipótese alguma que podemos ter uma diminuição da oferta e uma adequação na oferta do abastecimento de água das cidades por conta dessa questão da captação do rio. As cidades estão sendo abastecidas hoje ou por carro-pipa ou por fontes alternativas. A situação mais grave era de baladares e nesse sentido nós melhoramos o cenário nesse último final de semana. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário Patrus Ananias se reuniu nesta segunda-feira com o prefeito de Mariana para discutir medidas de apoio aos agricultores familiares do município. O ministério já liberou o uso de máquinas que estão em 86 municípios da região para reforçar as ações de socorro nas áreas atingidas. Patrus Ananias afirmou que vai ser feita uma ação integrada entre ministérios para ajudar as famílias da região. Vamos também promover o cadastramento das famílias para ver em que benefícios sociais elas se enquadram as que podem receber por exemplo um bolso da família ou que já estão recebendo os que podem ser beneficiados pelas políticas de apoio à agricultura familiar como o Promarf e nós temos também no Ministério um programa de documentação das mulheres trabalhadoras do campo e das mulheres das populações tradicionais comunidades indígenas filombolas e nós vamos também intensificar aqui essa documentação das mulheres que foram também atingidas pela ruptura da barragem. E para garantir água de qualidade o Ibama está trabalhando na colocação de filtros nas barragens que se romperam para evitar que mais lama chegue ao Rio Doce o Instituto também vai lançar na água materiais de origem vegetal que fazem com que a lama vá para o fundo do rio esse procedimento vai fazer com que só a água siga o percurso do rio além disso serão instaladas barreiras flutuantes para evitar que a água que a lama chegue às áreas de proteção ambiental. Tá certo Luana agora me tira uma dúvida hoje é o dia da primeira reunião do comitê de gestão que vai acompanhar as ações que vem sendo tomadas nas cidades que foram afetadas por essa tragédia não é? Quem participa desse grupo Luana? Olha só Aline participam desse grupo os ministérios de Minas e Energia Meio Ambiente Integração Nacional Cultura Justiça Defesa e a Advocacia Geral da União A preocupação do governo está voltada inclusive para o caráter histórico de Mariana por isso incluiu o Ministério da Cultura nesse grupo Nesta segunda-feira em mensagem postada numa rede social a presidenta Dilma Rousseff lembrou que sobrevoou semana passada praticamente todo o Rio Doce e que a estrutura do governo federal está montada na região para atender a população Dilma também afirmou que a prioridade agora é o atendimento emergencial das vítimas da tragédia e a garantia do fornecimento de água em uma segunda etapa o governo vai trabalhar na recuperação do ecossistema do Rio Doce e na reconstrução das casas e prédios públicos que desabaram a presidenta que esteve na Turquia participando da reunião do G20 o grupo que reúne as maiores economias do mundo também falou sobre outras medidas que vão ser tomadas pelo governo o que nós vamos fazer primeiro é tratar da população local das duas cidades nós montamos toda a estrutura para o fornecimento de água tanto em governador Valadades quanto em Colatina colocamos o exército porque nós temos hoje toda uma estrutura de combate a desastres naturais ou não e ela segue um padrão que é primeiro ser salva vítima não discute nada salva vítima porque é isso que você tem que fazer num segundo momento você faz a avaliação do início da reconstrução emergencial depois você faz a reconstrução estrutural e a mineradora Samarco responsável pelas barragens que romperam em Minas Gerais e que despejaram a lama no Rio Doce assinou um acordo que prevê gastos de um bilhão de reais na recuperação do meio ambiente de pagamento de indenizações o acordo envolve a empresa o Ministério Público Federal e também o Ministério Público Estadual o anúncio foi feito na tarde de hoje pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais segundo o órgão a empresa terá de informar mensalmente os gastos com as ações de recuperação do Rio Doce deu negativo o segundo exame do paciente suspeito de infecção pelo vírus ebola um homem brasileiro que visitou o país africano Guiné no início do mês apresentou sintomas como febre alta e dor de cabeça na semana passada ele foi atendido em Belo Horizonte isolado e encaminhado para o Rio de Janeiro onde fez os testes após esse segundo resultado está descartada a possibilidade de contaminação pela doença o paciente já recebeu alta governo federal e laboratórios médicos se reuniram hoje para discutir as pesquisas sobre o medicamento conhecido como pílula do câncer o remédio ainda não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa mas a partir de agora serão feitos testes para verificar a eficácia do medicamento as pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina vão ser desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Rio de Janeiro além de um laboratório catarinense a substância é uma molécula que ainda não passou pelos testes necessários para o registro como medicamento mas vem sendo utilizada por pacientes com câncer que receberam na justiça o direito de usá-la para o tratamento da doença 10 milhões de reais vão ser investidos pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação nas pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina 2 milhões de reais de ação do orçamento deste ano outros 8 milhões vão ser aplicados em 2016 e 2017 e uma comissão com representantes da comunidade científica e da sociedade civil vai acompanhar a realização das pesquisas nosso cronograma é a partir do momento que recebemos a substância da USP e que tivermos a síntese feita no laboratório da FRJ em 7 meses já temos a fase 1 concluída a disposição da Anvisa para que a Anvisa convalide essa pesquisa e que se os resultados foram positivos já possamos partir para a fase 2 que é um teste propriamente em humanos os motoristas profissionais de transporte de cargas ou passageiros terão que fazer os exames antes de serem admitidos no trabalho e quando forem desligados também do emprego a regra passa a valer a partir de 2 de março do ano que vem os testes vão detectar o uso de substâncias por até 3 meses antes e os resultados serão entregues ao empregador a validade do exame é de 60 dias e o trabalhador poderá solicitar a contraprova a obrigatoriedade do teste foi determinada pela lei dos caminhoneiros sancionada no início do ano pela presidenta Dilma Rousseff a população negra representa cerca de metade dos brasileiros para promover o debate sobre igualdade racial e para sensibilizar a sociedade para a conquista de direitos pela população negra começa hoje aqui em Brasília a semana da consciência negra o calendário de atividades começa com atividades do governo no museu da república e é de lá que fala ao vivo a repórter Thaisa Dias ela que tem mais informações boa noite Thaisa olá Aline boa noite a abertura da semana nacional da consciência negra vai ser daqui a pouquinho aqui no museu da república em Brasília vão participar representantes do governo militantes de movimentos sociais praticantes de religiões de matriz africana agentes de cultura e outras pessoas que desenvolvem ações para a promoção da igualdade racial durante toda a semana vão acontecer aqui no museu palestras seminários lançamentos de publicações números culturais e outras atividades o objetivo dessa programação é sensibilizar a sociedade para as conquistas de direitos da população negra e também para a valorização da história e da cultura negra além de discutir estratégias e políticas públicas para novos avanços as atividades vão até o dia 20 de novembro que é o dia da consciência negra essa data é para lembrar a morte de zumbi dos palmares que foi assassinado em 1695 e é um dos grandes símbolos de resistência à escravidão negra no Brasil e hoje também está sendo lançada aqui a campanha novembro pela igualdade racial essa é uma ação do Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e o objetivo é reafirmar a necessidade do diálogo sobre o racismo e também mostrar a importância das políticas de promoção da igualdade racial essa ação conta com uma página no portal Brasil com peças para a internet e também com vídeo para a TV isso aí Thaísa Dias com informações ao vivo direto do Museu da República sobre o início da semana da consciência negra muito obrigada Thaísa esta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no portal Brasil e no encerramento de hoje você acompanha imagens ao vivo do Palácio do Planalto que assim como outros monumentos pelo mundo está iluminado com as cores da bandeira da França para você uma boa noite e até amanhã continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri